Sim, nós vamos comentar sobre a polêmica do episódio 991 de One Piece. Então, roda a vinheta. E aí galera, eu sou o Lucy e seguinte, o vídeo de hoje eu só ia fazer a análise do anime, só que eu pensei, cara, isso tá gerando uma polêmica ferrada. E não, não é clickbait, só porque tá aí na thumb, né, eu devo ter colocado One Piece virou novo na Natsuma Taizawa, alguma coisa do tipo, mas a gente já vai conversar sobre isso. E, cara, antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreva no canal, deixa algum comentário aqui embaixo pra fortalecer e aí o YouTube entender que as pessoas estão gostando do nosso conteúdo pra ele aí mandar os vídeos pra outras pessoas e a gente conseguir fazer o nosso canal aí crescer mais ainda. Então é isso aí, eu vou dar aqui um tempinho, vai, é 5 segundos, é 5 segundos, vai, clica aí no like, clica na inscrição e tudo mais e não se esquece de conferir tudo depois, viu? Então, vamos lá. Antes da gente falar da polêmica em si, não sei porque que é desse tapão, mas vamos falar aqui de como foi o episódio de fato antes da gente se aventurar nessa polêmica e tal, porque eu tenho umas coisinhas pra falar sobre o episódio, né, antes de qualquer coisa. Então vamos pra uma review rápida. Seguinte, no início do episódio a gente vê ali o Peros Peros, ele finalmente conseguindo pôr uns pés em Wano, na verdade ele tava ali ainda no mar, mas ele conseguiu escapar da queda, né, porque tanto o King quanto o Marco tinham dado ali aqueles chutões, né, no navio da Big Mom e todo mundo tava caindo toda hora e tal. Os piratas Big Mom viraram um meme no fim das contas. Logo em seguida a gente vê a própria Big Mom correndo atrás do Sop e do Chopper, né, com o Braco e o Tank lá, ela levando bomba na cara e pá, 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 e obviamente não ia adiantar nada. E logo em seguida ali o Prometheus, ele chamando a Big Mom porque ele tinha achado os eus. E a Nami ali tá com os eus e ele fica super com medo, né, pra entender o que que poderia acontecer com ele. Ele até disse, Nami, se ela me achar, ela vai me matar e por aí vai. E aí a gente vê o pessoal fugindo ali. Logo em seguida a gente volta pro Sop e pro Chopper, né, eles notam que a Big Mom tinha ido embora e eles começam a pensar o que que poderia acontecer com o pessoal, mas eles decidem confiar no Sandy, já que o Sandy tava ali por perto. E logo em seguida a gente vê ali a Big Mom, ela criando novos homies ali, com ali fragmentos da alma dela. Ela dá um pedaço da alma dela pra um sapato, pra um guarda-chuva e pra várias coisas aleatórias, enquanto ela fica lá cantando e trazendo os bichos à vida. É um negócio muito estranho porque, pô, tanta coisa pra ela poder, sei lá, dar a vida e ela resolve dar a vida pra um sapato, pra uma vela. Tipo, ok, né? Logo em seguida a gente vê ali a Big Mom, ela chegou ali perto do Prometheus e ela falou que não importa se eles tentassem fugir, né, no caso a Nami, a Carrot e a Shinobu, pois eles estavam, elas estavam ali perto do palco onde tava acontecendo tudo. Então não ia ter escapatória. Logo em seguida, né, como eu disse, a gente vê ali o Kaido e os outros e tudo mais. O Kaido, ele tava meio ali empurrado, né, porque o Orochi, ele tava ali começando os preparativos pra poder fazer ali a execução do Momonosuke. E a gente vê ali a Robin e o Jinbe infiltrados ali no meio da galera e tudo mais. E o Orochi, ele começa a falar aquela parada, né, há 20 anos atrás, Andei, Kozuki, vou matar agora e por aí vai. E o Kaido tava super puto ouvindo tudo, falando, mano, esse maluco tá estragando ali, tá estragando meu banquete, tá estragando tudo. E logo em seguida também a gente vê ali o Zoro, ele lutando contra uns Handons. E calma, eu vou separar essa parte pra falar depois, então vamos cortar. Logo em seguida nessa cena do Zoro, né, a gente vê ali o Yamato, ele ainda correndo com o Luffy. Só que é naquele momento que o Luffy fala, ó, eu não tenho tempo pra perder, não sei o que você quer comigo, mas vamos logo, me solta. Então o Luffy, ele se solta ali do Yamato e então eles começam ali uma mini luta, né, um mini confronto. O Luffy, ele já apela e vai pro G3 na hora e o Yamato consegue tancar tudo e tal, e o próprio Luffy, ele vai ali e pra apelar mais um pouco, né, ele tenta usar o Red Hawk. E é nesse momento que o Yamato começa a se lembrar do Ace e a gente tem um mini flashback do Yamato lutando contra o Ace e aí o episódio acaba. Bom, eu sei que é muito raro a gente fazer análises rápidas, mas realmente eu quero separar esse vídeo pra poder falar sobre essa polêmica em si. Tanto que, cara, eu tô até com o PC ligado aqui, eu vou ler as coisas aqui que tem pra ler, né, que tá no site da Alpex. Todo mundo conhece a Alpex, então eu não preciso falar. E, cara, vamos lá falar aqui sobre as polêmicas desse episódio, né. Voltando, né, a cena do Zoro lutando contra os Randons, né, todo mundo viu, todo mundo ficou chocado, todo mundo ficou, né, no puro pânico, mas vamos lá. Então tá, na cena do Zoro a gente pode ver ali ele conversando com os Randons e aquela mulher lá que tem o cabelo rosa, ela começa a falar Eu sei que você almeja ser o rei dos piratas também, mas enquanto o Kaido viver, ninguém nunca vai conseguir nada e por aí vai. E o Zoro chega lá e fala, ó, não quero saber nada disso não. Quem vai ser o rei dos piratas? Não sou eu não, é o meu capitão. E por aí vai. E a mulher, né, ela tenta dar em cima do Zoro, isso é engraçado e tal. E ela começa a falar pra ele se juntar a eles ali e tal, etc. Só que aí, obviamente, o Zoro recusa e então ele começa a fatiar a galera lá. Só que aí é que tá, quando ele tá cortando geral ali, sai sangue branco. Pois é, e aí surgiu o meme do Zoro leiteiro, né, agora o Zoro virou leiteiro. E cara, obviamente isso gerou uma puta polêmica em relação ao One Piece, né. Já começou as comparações, né, na Natsuma Taisai. Pois é, cara, olha, muita gente tá P, e obviamente eu entendo os motivos, porém, a maioria das pessoas estão P por um motivo a mais. Eu não sei se vocês têm o costume de olhar os dados que a Opex fornece pra gente, mas eu tô com o PC aqui do lado. E aqui o diretor do episódio, quer dizer, o diretor de animação, né, que tem o diretor do episódio, o diretor da animação e tudo mais. O diretor da animação se chama, qual é o nome desse puto aqui? Toshio Deguchi. Ele é um diretor de Rank D. Você não ouviu errado. Rank D. E mais, ele tem cerca aí de vários episódios, ele já fez vários episódios de One Piece, porém, olha aqui a nota da Opex, né. Ó, Deguchi é o pior diretor de animação de One Piece. Poucos episódios que ele fez, né, se salvam. O resto sempre tem algo a desejar. Cremos que todos seus nove ajudantes sejam os mais novatos da Toei. Enfim, né, calma aí, calma aí. Ajuda em One Piece desde o 403, né. Foi diretor de animação do anime Gegege no Kitaro. Se não me engano é assim que se fala, né, Gegege no Kitaro. Enfim, lembrando que ele impressionou no episódio do flashback do sábado. Mas a arte do episódio sempre fica inconsistente. Algumas cenas boas e outras ruins. Um dos seus recentes feitos foi fazer um musical da Big Mom Bad End Musical com a ajuda do estúdio Guts. Se não me engano é assim que, né, que pronuncia. Enfim, e cara, é uma coisa muito assim, né, preocupante. A gente sabe que a indústria da animação, ela é uma indústria que tem muito, muita, muita coisa, né. Eles, principalmente, eles trabalham ali com a exigência de entregar, né, a animação no prazo. E é um negócio até, cara, às vezes até desumano a maneira que eles trabalham. Porém, cara, eu não entendo como que é Toei, sabe. Batendo na portinha do episódio 1000, eles resolvem jogar um diretor Rank D, cara. E, ao que tudo indica, todo mundo aqui que trabalhou nesse episódio, realmente ou é Rank C ou Rank D. E, cara, é preocupante. Mas a minha reclamação em relação a esse episódio é que, cara, por que eles usaram essa droga desse sangue branco, cara? Mano, vem comigo aqui na linha de raciocínio. A gente viu sangue nesse episódio. Se você pegar ali, tá passando na tela agora, no momento que o Zoro tá cortando a galera, mostra ali um pedaço ali da roupa dele, por baixo assim, que tá cortado e tá com sangue. Que é quando uma puta com ele. E logo mais à frente, né, eu até esqueci de comentar isso mais cedo, mas aparece a Uchi e o Page One. E tem um momento ali que a Uchi, ela tosse e ela cospe sangue. Então, cara, eu não vejo a menor lógica por trás de usar isso, sabe? Esse sangue branco. Todo mundo sabe que sempre que tem uma censura, né, obviamente todo mundo vai ficar bravo, todo mundo vai falar bastante. É só lembrar do caso do próprio Nanatsu no Taizai, né, que eu até tô brincando aqui que é o novo Nanatsu e tal. Mas, antes de vocês, né, começarem a ficar mais bravos, né, pelo fato desse diretor ser um diretor ruim, né, Bom, eu tenho umas coisas a falar aqui. Nem todo o episódio foi ruim. Algumas partes, é que nem tava falando aqui, às vezes esse cara faz algo bom e às vezes faz algo ruim. O episódio, a animação tava até, sabe, tava até bonitinha em alguns momentos e tal. Dá pra relevar, mas, cara, essa parada, né, essa parada do sangue branco, cara, não cola, velho. Mano, a gente já tá aí, tipo, esse é o 991, né, 991. Cara, a gente tá há quase mil episódios. Eu sei que o One Piece não é um anime violento ao ponto de ter sangue pra caralho e por aí vai. Mas, cara, é um anime que quando tem sangue, tem. Por exemplo, é só a gente lembrar de Marília Forte, cara, barba branca ali com dois buracão no peito e o rombo ali e sangue pra todo lado. O próprio Ace, quando ele leva o ataque do Akainu, né, sangue pra todo lado e por aí vai, cara. Sabe, não entra na minha cabeça, é, os caras, eles censuram o sangue dos inimigos, mas eles esquecem de censurar o sangue do Zoro e o sangue da Uchi. Tipo, cara, todo mundo entendeu que ali é sangue, não precisava disso. Mas, enfim, né, provavelmente, né, o diretor, não sei se foi o diretor de animação ou se foi o diretor do episódio em si que tomou essa decisão, mas provável mais que tenha sido o diretor de animação mesmo. Cara, foi uma decisão ridícula, é muito idiota. Porque, cara, ninguém é burro, é que nem aquelas censuras toscas que a gente tinha lá em Jojo, quando o Jotaro tava fumando e eles colocavam aquele burrão preto. Tipo, cara, a gente sabe, a gente já entendeu, não precisa. Mas, enfim, né, cara, eu não acho que isso vai acontecer de novo, tá, relaxem. Não acho que vai acontecer de agora a Toei passar aí, né, os próximos episódios. Como eu falei, na véspera do episódio 1000, a Toei não vai dar esse mole de trocar o sangue, porque eles sabem que isso vai prejudicar eles. Mas eu acho que talvez tenha sido uma decisão infeliz do próprio diretor. Não acho que essas coisas vão acontecer de novo. Então, cara, é isso a minha opinião. É, essa eu achei ridículo, porque é que nem eu falei, cara, quase mil episódios com a porra do sangue normal e os caras me veem no 991 e colocam sangue branco. Tipo, mano, se fosse no início do anime até dava pra entender, mas, cara, o público de One Piece, por mais que seja focado ali pro público infanto-juvenil, ou seja, aquelas pessoas que tão ali na virada dos 11 pros 15, 16 anos. Cara, a maioria das pessoas que assistem One Piece, hoje, tem por volta, sabe, tem aí os seus 18, 20 anos, o público foi envelhecendo junto com o anime. E é muito ridículo a gente ver agora uma censura dessas. E tipo, cara, eu espero que só seja nesse episódio mesmo. Eu não acho que eles vão fazer outros episódios com essa censura. Eu acho que a gente pode ficar tranquilo em relação a isso, apesar de que é um negócio idiota de fato. Mas é isso aí, galera, esse foi o vídeo, né, essa foi a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado, já sabem, né, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe aqui algum comentário, ativa o sininho pra não perder aí as notificações dos próximos vídeos, compartilha com os amigos, e eu também quero saber sua opinião, o que você achou aí dessa polêmica do sangue branco, do zoro leiteiro, então é isso aí, valeu e falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus